Ontem nós mostramos aqui no Balanço Geral um vazamento na rua, no loteamento Morada do Rio Doce, aqui pertinho no bairro industrial. Problema mostrado na tela da TV Atalaia, é problema resolvido, confira aí. Quero agradecer a equipe do Balanço Geral, o problema foi resolvido, tá tudo bonitinho, Flávio Henrique, obrigado a todos. Vamos lá, 6h56 e o Balanço Geral resolve problema para todo lado, não parou por aí. Foi resolvido também a situação na rua Luiz Antônio Silveira Teixeira, número 20, residencial Vila Velha, no Jabutiana, reivindicação que nós fizemos aqui ao presidente da ADESO, confira. Fala bem Henrique, eu estou mandando esse vídeo aí para ver que a conclusão aqui, pelo menos em parte da calçada, foi realizada sexta-feira, como você bem frisou com o diretor, o presidente da ADESO. E agora pela manhã estão aqui o pessoal da empresa aqui para concluir o resto do serviço aqui. Então eu queria, em nome do residencial Vila Velha, agradecer a sua pessoa, a TV Atalaia, por esse esforço que nos fez aqui. E agradecer também ao diretor-presidente da ADESO pela presteza no serviço que ele nos ofereceu aqui. E deixar bem claro a todos que... É isso aí, seis e cinquenta e sete, obrigado pessoal do residencial Vila Velha. Balançar, mostra o problema e se resolver, mostra a solução. Se não resolver, cobrança no ar.